o seguinte pessoal olha aqui ó esse vídeo aqui tá pronto ele tem que 10 20 30 40 50 60 70 ele tem uma hora e 15 quase uma hora e 20 vou postar provavelmente amanhã esse vídeo aqui é sobre night city tá bem completo night city wire falando um monte de coisa e esse outro aqui que eu ainda vou começar a renderizar é das gangues esse aqui nos próximos dias eu devo estar postando tá aqui no começo ainda tem que começar a trabalhar nele ainda beleza só para dar uma satisfação para vocês aí então tem um vídeo para sair hoje perguntas e respostas com os desenvolvedores esse aqui de uma hora quase uma hora e vinte sai amanhã é uma cacetada de informação de night city e esse outro aqui das gangues depois beleza é isso tem bastante coisa enfim tem muita coisa falar tem a compra da bethesda tem é o espírito ferro que o jogo que eu fechei recentemente tem o dia um finish one um outro jogo que eu fechei recentemente também tem bastante coisa falar mas é isso por enquanto é isso aí se minha empresa não precisar de mim me deixar quietinho nas minhas folgas em breve eu tô postando para vocês esses vídeos aí valeu abraço até